Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus benigno de infinita caridade que nos amastes tanto e que nos destes em vosso Filho a melhor prenda de vosso amor, para que encarnado e feito nosso irmão no seio da Virgem, nascesse em um presépio para nossa saúde e remédio. Vos damos graças por tão imenso benefício. De volta vos oferecemos, Senhor, os esforços sinceros para fazer deste vosso mundo e nosso um mundo mais justo, mais fiel ao grande mandamento de nos amarmos como irmãos. Nos conceda, Senhor, vossa ajuda para poder realizá-lo. Vos pedimos que este Natal, festa de paz e alegria, seja para nossa comunidade um estímulo, a fim que, vivendo como irmãos, procuremos mais e mais os caminhos da verdade, da justiça, do amor e da paz. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, fazei de nosso lar um lugar de vosso amor, que não haja injúria, porque nos dás compreensão, que não haja amargura, porque nos abençoai, que não haja egoísmo, porque nos alentais, que não haja rancor, porque nos dás o perdão, que não haja abandono, porque estás conosco, que saibamos rumar até vosso diário viver. Que cada manhã amanheça mais um dia de entrega e sacrifício, que cada noite nos encontre com mais amor. Fazei, Senhor, com nossas vidas que quisestes unir a uma página cheia de vós. Fazei, Senhor, de nossos filhos o que desejardes. Ajudai-nos a educá-los, orientá-los pelo vosso caminho. Que nos esforcemos no apoio mútuo, que façamos do amor um motivo para amar-vos mais. Que quando amanhecer, o grande dia de ir a seu encontro, conceda nos encontrarmos unidos para sempre em vós. Amém. Soberana Maria, te pedimos por todas as famílias de nosso país. Faz com que cada lar de nossa pátria e do mundo seja a fonte de compreensão, de ternura e de verdadeira vida familiar. Que estas festas de Natal, que nos reúnem ao redor do presépio onde nasceu teu filho, nos unam também no amor, que nos façam esquecer as ofensas e nos deem simplicidade para reconhecer os enganos que tenhamos cometido. Mãe de Deus e nossa Mãe, intercede por nós. Amém. Amém. Santíssimo São José, esposo de Maria e pai adotivo do Senhor, foi-te escolhido para fazer as vezes de pai no lar de Nazaré. Ajuda os pais de família que eles sejam sempre no lar, a imagem do Pai Celestial a teu exemplo. Que cumpram cabalmente a grande responsabilidade de educar e formar seus filhos, entregando-lhes com o esforço contínuo, o melhor de si mesmos. Ajuda os filhos a entenderem e apreciar o abnegado esforço de seus pais. São José, modelo de marido e pai, intercede por nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha em nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O bom nosso, cada dia e o dia é hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O quinto dia é dedicado ao diálogo. Toda a Bíblia é um diálogo amoroso e salvífico de Deus com os homens. Um diálogo que leva a seu cume e sua plenitude quando a palavra de Deus que é seu filho se faz carne, se faz homem. Tal como narra São João no primeiro capítulo de seu evangelho. De Deus apoiado na sinceridade, assegurado no respeito e enriquecido pela compreensão, é o que necessitamos em todas as nossas relações. Um diálogo em que diariamente nos revestimos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3.12 O diálogo sereno que brota de um sincero amor e de uma alma em paz, que é o melhor presente que podemos nos dar em dezembro. Assim, evitamos que nossa casa seja um lugar vazio de afeto, onde andamos dispersos como estranhos sob o mesmo teto. Deus concede a todos o dom de nos comunicar sem ofensas, sem julgamentos, sem altivez, e sim com o apreço que gera acolhida e aceitação mútua. Senhor, Natal é a lembrança de teu nascimento entre nós, é a presença de teu amor em nossa família e em nossa sociedade. Natal é certeza de que o Deus do céu e da terra é nosso Pai, que tu, Divino Menino, é nosso irmão. Que esta reunião junto a teu presépio nos aumente a fé em sua bondade, comprometa-nos a viver verdadeiramente como irmãos, nos dê valor para matar o ódio e semear a justiça e a paz. Ó Divino Menino, ensina-nos a compreender que aonde há amor e justiça, ali estás tu e ali também é Natal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem a nossas almas, vem, não demores tanto. Ó sapiência, soma do Deus soberano, que ao nível de um menino te rebaixaste, ó Divino Infante, vem para mim ensinar a prudência que vais, verdadeiros sábios. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem a nossas almas, vem, não demores tanto. Menino do presépio, nosso Deus irmão, tu sabes e entendes da dor humana, que quando sofremos, de dores e angústias sempre lembremos que tu nos salvaste. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem a nossas almas, vem, não demores tanto. Ó luz do Oriente, sol de eternos raios, que entra as trevas do seu esplendor vejamos. Menino tão precioso, sorte do cristão, usa o sorriso de seus doces lágrimas. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem a nossas almas, vem, não demores tanto. Rei das nações, Emmanuel Preclaro de Jael, pastor do rebanho, menino que a paz senta, com suave cajado, seja ovelharisca, seja o cordeiro manso. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem a nossas almas, vem, não demores tanto. Abram-se os céus e chova do alto benfeitor e focio, como regaço santo, vem, formoso menino, vem, Deus humano. Lusa, formosa estrela, brota a flor do campo. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem a nossas almas, vem, não demores tanto. Tu te fizeste menino em uma família cheia de ternura e calor humano. Viva os lares aqui, congregados, o grande compromisso do amor cristão. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem a nossas almas, vem, não demores tanto. Do fraco, és auxílio, do enfermo, és amparo. Consolo és do triste, luz do desterrado. Vida de minha vida, meu sonho adorado. Meu constante amigo, meu divino irmão. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem a nossas almas, vem, não demores tanto. Vem diante de meus olhos por ti, enamorados. Ora, beijo teus pés, ora, beijo tuas mãos. prosternado em terra, te estendo os braços e ainda mais que minhas frases, te diz meu pranto. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem a nossas almas, vem, não demores tanto. Faz de nossa prátria uma grande família. Semeie em nosso chão teu amor e sua paz. nos dê fé na vida, nos dê esperança e um sincero amor que nos une a mais. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem a nossas almas, vem, não demores tanto. Vem nosso Salvador, por quem suspiramos, vem a nossas almas, vem, não demores tanto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.